...deus, Deus vai te exaltar você, Deus vai te limpar, Deus vai te pôr brincar com a vida, tá chegando o momento seu, que Deus sou eu, pra Deus te colocar no seu abraço, cabeça e pira, não nasce choro, não nasce cabeça baixa, nasce cantando em cabeça da vitória, e dizer salve seu Deus eterno, Deus abençoe a minha vida. Uma pequena coisa que Deus, aleluia, vai nós compreendermos, todo o poder está na mão de Deus, só Ele, para ninguém mais, pode socorrer a nós, só Ele, pode resolver tudo para ti, ou por nós, dedicando a Ele de todo o coração. Deus usa as revias, gramas a mim, responde-te em mim, mas não se atingem coisas grandes, firmes e moças, nem passou pela tua mente, nem passou pela tua cabeça, nem é ainda você sonhou, nem é ainda o meu tempo, mas se eu não sei que ela é para mim, eu vou te responder. Eu vou anunciar a ti, o que eu tenho futuro na tua vida. Olha, quando nós caramos a Deus, Deus começa a mostrar nosso futuro, Deus começa a mostrar o que Ele vai fazer, Deus começa a mostrar para nós o que é nosso direito, que aqui nessa terra, não vai receber, vindo da parte do nosso Deus. Mas se nós calar a nossa boca, se nós ficar de braço cruzado, se nós dormir mais que a cama, aleluia, e mandar nós receber nada, nada. Uma coisa que eu vou colocar na nossa mente, quem precisa a bênção é nós. Quem precisa a bênção é você. É você que decide. Quer ficar assim? Quer continuar assim? Então continua dormindo a noite toda. Não, não busca, não pede nada. Mas se você quer a mudança na tua vida, dê-me a Deus. Cheio na tua casa. Antes de você dormir, vai orar. Fala, Deus, eu quero a mudança na minha vida a partir de noite. Eu quero um grande bombeio trabalhar com o Senhor na minha casa. Eu quero ver o céu aberto. Eu quero ter o anjo do Senhor aqui na minha casa. Porque essa casa não é mais minha, mas do Senhor. Não é que eu não estou estimando, mas do Senhor. Aqui não tem lugar mais para o inverno. Aqui não tem lugar mais para a maldição. Aqui não tem lugar mais para a puta. Não tem lugar mais para a inveja. Não tem lugar mais para a pensaria. Porque aqui está a glória, a presença do Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Irmãos, você vai acreditar que Deus te ouve. Irmãos, você vai acreditar que Deus te ouve. Você vai ser sempre dependente da oração de alguém. Se você não crê que você ora e Deus te ouve. Sempre você vai vir. Pastor, ora por mim. Vou na casa e vou lá para orar por mim. Vou lá para a população. Vai orar e Deus vai revelar. Sem que você mesmo, a tua casa, você pode orar e Deus te responde. Ora a Deus. É mal porque, tem momento em prova, ontem nós passamos. Não tem ninguém perto. Não tem ninguém. Não dá tempo ser pastor. Não dá tempo ser a casa de pulando. Não dá tempo buscar ninguém. A mulher da nossa filha é que Deus quer nós. Ele, nós, eu, você, se colocar de pé, diante dele. E nós gravar por ele. Buscar por ele. Porque quem precisa desse é nós. É você. Aleluia. Mas se nós não acreditar, nós teremos nada. Se nós andamos em pé, que Deus responde. Nós teremos nada. Eu não lembro o testemunho que o pastor, a minha santana, ele disse. Ele entrou num restaurante para comer. Os outros pastores. Olha o telefone dele, topo. Aí ele falou assim. O pastor, olha comigo. A minha vida nasceu assim, 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 assim. Irmão, eu estudei num restaurante. Um restaurante estava lá. Chegue de jeito. Mas pastor, ora comigo. Eu não quero tomar assim tanta dor. Eu não quero mais, fecho de problema. Irmão, eu estou tendo um restaurante. Pastor, ora comigo, pastor. Estou acabando. Eu vou acabar com a cabeça, eu vou orar daqui. E começou a apresentar o restaurante de Deus. Abençoou a vida dele. Abençoou o pé, a cabeça, o tudo. E disse, meu irmão. Eu prometi de toda sorte. Pensa a tua vida. Você é um homem abençoado, prosperado. Glorado por Deus. Em nome de Jesus, receba a cabeça. Amém, meu irmão. Aí, meu irmão. Mas será, pastor? Ah, miserável. Eu não me lembro, mas não. Deixa eu em paz. Aleluia. Ele abençoa a vida. Eu não me orou por ele. Mas será? E não tem pessoa que não acredita. Não adianta. Se a pessoa não crê, não resolve nada. Os dois negros chegou para Jesus. O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-nos livre. E Jesus viu a fé dele e disse, eu quero. Seja. E se procurar na hora. Nem por na hora. Irmão, será que não pode existir na nossa vida? Nós temos que crer. É por isso que a fé alcançou a crise de Deus. A fé alcançou a crise de Deus. A fé alcançou a crise de Deus. Aí está a diferença. O melhor. Cair só deu o pior para Deus. Aqui que pra ele não fazia mal. As piores semelhantes da terra. Cair apresentou todo o altar de Deus. Aí nem irado. Como eu fui exaltar. A meu cair. Como eu fui apresentar Deus aos adentros. Cair no teu coração já está com tudo pronto. Preparado. Para de abrir isso, irmão. O ódio. A raiva. Eu deixo a hora de matar Deus. Eu deixo o momento. Para tirar meu irmão desta terra. Ainda apresenta o pior para Deus. Quando Deus desce para receber o sacrifício. Deus apresenta o pior para Deus. Deus apresenta o pior para Deus. Aleluia. Aí ele ficou mais curioso.